O atleta está muito consciente daquilo que precisa desenvolver aqui, é claro que não vai fazer nada sozinho, nós temos um elenco bastante qualificado e é com esse elenco bastante qualificado e com a chegada dele que a gente espera buscar mais vitórias para que a gente consiga sair da situação difícil do Campeonato Brasileiro e continuar firme nas duas Copas que nós estamos pela frente ainda. Não há possibilidade de mais reforços ainda, Sérgio Ramos, Curzal, tudo está sendo falado? Ainda se oferece, né, bastante atletas, a gente continua avaliando de alguma forma, mas praticamente o elenco fica definido, é claro que com uma oportunidade outra, enquanto existe ainda por esses atletas que estão ainda sem contrato, há uma pequena possibilidade, mas o Ramon está muito feliz, o presidente está muito feliz, nós estamos felizes com o elenco que nós temos, agora é dar tranquilidade e continuar o trabalho árduo para que a gente consiga buscar os nossos objetivos. Está cansado, Fabinho? É um cansaço bom, né, realizado e como eu te disse, eu tenho falado, um esforço de todo o clube, né, não é só o Fabinho, liderado pelo nosso presidente Augusto, toda a parte jurídica, o diretor financeiro, o patrocínio e o torcedor também, então é uma conquista de todos nós, ficamos felizes por conseguir concretizá-la, agora é torcer, trabalhar bastante para que a gente busque aí os caminhos das vitórias. Uau!